Música Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça Na angústia me tens aliviado Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame E amareis a vaidade e buscareis a mentira Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso O Senhor me ouve quando eu clamo por ele Música Iraivos e não pequeis Consultai no travesseiro o coração e sossegai Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor Há muitos que dizem Quem nos dará conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto Mais alegria me puseste no coração Do que a alegria deles Quando lhes há fartura de cereal e de vinho Em paz, me deito e pego no sono Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro Música 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 Música